A semana termina com muita nebulosidade e é por isso que as temperaturas não subiram muito hoje. A máxima ficou na casa dos 19 graus e pode fazer até 12 graus ao longo da madrugada. Vamos ver como é que fica o tempo no fim de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O final de semana promete tempo firme e ensolarado na maior parte do país. O dia ainda começa frio em toda a região sul, mas já não é um frio tão intenso quanto o dos últimos dias e o sol volta a predominar em todas as áreas e não há risco de chuva. Na verdade, só deve chover amanhã lá no extremo norte do país, no litoral leste do nordeste, ali no sul da Bahia, norte do Espírito Santo e no Vale do Jiquitinhonha. As temperaturas ficam muito elevadas à tarde em boa parte do centro-oeste e do interior do nordeste. A máxima não vai passar dos 21 graus em Curitiba, 24 em Porto Alegre, 25 graus no Rio de Janeiro, mas chega a fazer até 36 graus em Cuiabá, 37 em Porto Velho, 35 em Palmas e também em Teresina e 32 graus em Fortaleza. Para o estado de São Paulo, a previsão para o interior é de sol forte desde cedo e temperaturas elevadas. Faz até 29 graus na manhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes e 28 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e Bauru. Em toda a faixa leste, incluindo o litoral e a região metropolitana, o dia ainda começa friozinho e com névoa. Só que ao longo da manhã, essa névoa vai se dissipando e o sol volta a predominar, mas as temperaturas ainda ficam amenas. E não faz mais que 25 graus em Campinas e em São José dos Campos e que 21 graus em Santos. Vamos ver como serão os próximos dias aqui na capital? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 12 graus por aqui e máxima tarde na casa dos 22 graus. No domingo, esquenta mais, faz até 24 graus com o tempo ensolarado. E para começar a semana, teremos mais calor. Máxima prevista de 26 graus na segunda-feira.